Como você conseguiu, Twenijos? Seu fone tá bom. Não, é o meu celular. É o Skype do meu celular. Ah, agora eu consigo ver como é que sua voz é. Não dá pra entender nada. Cheguei no filme. Mas é o fone que é diferente. Você parece meio português, velho. Eu sou japa, cara. Um cara já me disse, se eu destruí o Japão ou a China, vou acabar com seus poderes. Um cara falou assim pra mim. Vocês não vão entrar em sala nenhuma não ou já tá? Hã? O que? Eu tô na A2. Ah tá, eu tô jogando? Ok, mas é o microfone do computador que é meio ruim. Meio? Meio, totalmente, cara. Sem a frente. O Limão 02 não tem microfone não? Cara, como, velho? Não, eu mutei. Pra eu não ficar ouvindo minha voz duas vezes. Quem é o Limão 02? Meu irmão. Ele achou esse nick no site de Minecraft e ficou usando. Se alguém colocar meu nick, ele vai ficar meio esquisito. Seu irmão, eu acho que é Léo, é o teu nome? Meu irmão do teu irmão? É, o nome do meu irmão é Léo. Eu acho que o meu irmão é Léo. O nome do meu irmão é Yuki Hideo. Tá queima? Tá me julgando, malu? Não, é. Isso quer dizer. Meu nome é Yuki Hideo. É, no japonês o sobrenome vem primeiro. Aí é Yuki Hideo. Ai, sir. Tá o meu nome assim. É tipo o senhor. Uh, ganhei. Pô, até que fui bem. Até com lag. Entra na 2, entra na 2. Eu prefiro o mapa tá de ano. Não, eu prefiro o replay. Eu prefiro o beat beta. Eu tô de skin tone. Ela travou pra mim. Eu acho que meu Minecraft vai crashar. É. Crashou. Cara, minha Minecraft nunca crashou. Nunca? Nunca, juro. Só quando é na versão .5.2. Eu vou colocar uma textura aqui que vai deixar minha Minecraft um pouco mais quadrado do que ele é. Nossa, mais. É, véi. A textura tem essa habilidade de deixar o jogo mais quadrado ainda. Deixa eu ver quantos FPS eu rodo com ela. Sei lá, tipo, tô com 17 FPS agora, 19. Olha meus jogos aí, ó. No Skype. No quê? Meus jogos, no Skype, perto no Skype. Você tem qual? Você tem console? Não, olha aí no PC, no Skype. Eu compartilhei a tela. Peraí. Peraí. Dá pra ver? Ah, ainda não. Ah, eu tô vendo, tô vendo. Assassin's Creed. Mas, mas ainda não dá pra me ver. É, tipo, os nomes. Eu só olhei pela capa em Battlefield 4. É do, é 3. Pô, quem já jogou compartilhando até a... Caralho, é uma bosta. Eu sei. Eu fiz isso e ainda consegui ganhar. Ah, tô me sentindo o Christopher agora. Não anda no tag. Ah, eu tô ficando até de água já. O que? Você tá indo ganhar? Já que eu enxuo. Só te ganhando. Hahaha. Ok. Ah lá, eu tô morrendo agora. Eu nasci morrendo. Morre, ó. Morre. Morre. Nossa, o Marco já tá... A birra já tá comigo. Morre. Ô, pergunta. Pode jogar, sério. Não dá, mano. Pode me matar, gente. Não dá. Agora entendi por que o... Patrick tá dando em cima da Bia ontem. Ontem. Por que não? Ó. Ó. Tem nada de salto. Você sabia que ela tá gravando? A Bia. What? A Bia grava. Ela grava a partida tudo. O meu irmão ficou muito puto quando eu ouviu ele cantando. Haha. Ela tá gravando essa conversa agora? É... Provavelmente sim. Nossa. Eu esqueci de fazer isso. Nossa, deixa eu matar 15. Nossa. Essa aqui eu... Isso aqui é Quick Crash. Quantos? Quantos? Que eu tô? Nenhum? Zero? Sim. Que eu tá, né? 5? Sim. Nossa, deu um lag agora da porra agora. Nossa, eu matei depois. Não dá, mano. Pera aí. Control Out. Corre, bicho. Tchau, Dart. Pera aí. Não me mata, não. Se você é minha vida. Tem que matar. Tem que matar. Mata logo. Não dá nem pra me... Minha... Não dá nem pra me... Quase. A Bia ganha. A Bia me matou quando eu spawnei. Aí não dá pra fazer nada. Quem ganha é o Z? O pessoal reclama de spawn kill, mas todo mundo faz spawn kill. Eu nem sei que... Ah, sei. Ah. Aí eu vou ter 4. Nossa, é que calor. 4? O outro mapa que eu gostei de jogar com lag é o mapa da jungle. Não, mano. Eu não quero ficar com esse FPS baixo. Levanta a porra. Não, não dá pra jogar assim, mano. Que raiva. Eu vou deixar minha tela menor que o ícone do Google. Eu vou deixar pra ver se minha diminuiu o lag. Ah, deixa eu ver. Eu deixei... Eu deixei minha telinha pequenininha e ainda eu tô com 19 FPS. Isso é bom, hein? Isso é bom? Eu acho que se eu comprar essa... Eu não uso, não. Ô, Atomic, o que aconteceu com sua conta? Você trocou, velho? Era pra você estar no ranking, não. Que? Era pra você estar no ranking. Cara, eu era o primeiro, só que eu fiquei duas semanas off. Aí um certo Zé Player roubou meu lugar. Se você jogasse tão bem assim, pelo menos tava em terceiro. Não, cara. Eu fiquei duas semanas que eu queria zerar Dark Souls logo. Aí que eu jogo é do capeta, velho. No primeiro mês, ele tá em segunda. Aquele cara que tá em terceiro não é tão bom, não. Eu concordo. Mesmo com o lag, ele só ganhou uma vez de 10. Eu já ganhei da Bia, mas não sei se ela deixou ou não, não sei. Ela é boa, viu? Sim. Olha como é que tu fala, moleque. Cara, não tem sentido. Relaxa. Eu usava o Mineshifter e o Mineshifter lagava muito menos. Tinha vezes que rodava a 370 FPS. E aí, Zé Player, olha aqui pra mim, ó. A Bia falou que é tu. Eu sou de skin? Não, tá de skin. É que o pessoal fala que eu sou Tartaruga Ninja. Ah. Eu acho que na época que eu usava Mineshift, eu vi você com Tartaruga Ninja. Ah, só vê quem usa Mineshift, né? É. Ah, entendi. Você é bonita, Bia. Não. Achei que você não tinha mais Skype. Quem eu? Achei que você tinha dito que eu ficava toda hora te chamando no Skype. Aí você não usava mais. Não, eu só entro quando eu me chamo e eu tô interessado pra conversar, porque eu não sou bem de conversar, não. Ah, com isso. Essa é bonita. Mais claro na minha. Por isso que às vezes eu boto um pontinho. Eu... Eu curto. Claro, velho. Amanhã tem Naruto, né, Mangá? Falar isso baixo aqui, mas... Eu curto lésbica. O que que ele tá falando, velho? Eu. Não, o que que ele tá falando? É, eu disse que eu curto lésbica. Lésbica? Muito ruim aí. A Chunk tá em baixo. Mas agora eu tô com muito menos lag. Agora eu tô com lag. Foi tu feito. Fazer um hackzinho chamado lag. Não. O... Cristo... Não. Tem hora que parece que ele usa hackzinho. Ele atira pro alto e me acerta. Wow. É bug visual, cara. É lag, cara. Relaxa, é lag. É lag. É lag. É lag. É lag. É lag. É lag mais rápido. Não aceito. Isso é um Nintendo. Mario World. Mario Kart. Até que virei macho. Busca a qual. Eu me movia com DC funk. Vocês já jogaram Tomb Raider? Novo. O 2013? Ah, sei lá. Na verdade eu nem joguei nenhum minigame de PSP ou outras coisas. É... Mais Minecraft. Até na floresta, é? É, tipo isso. É, eu tenho aqui. Não viu não? Eu tenho. Já verei duas vezes. 100% já verei. É, nem lembro. Meu pai que gosta desses jogos. Nossa, meu pai joga só futebol. Meu pai também gosta de futebol. Quando eu era pequeno, quando eu perdi, é que meu pai foi no futebol e eu chorava. É, aí ele tinha que fazer gol contra. Senão eu ficava chorando. É que meu amigo meu chorava pelo dinheiro dele toda hora do Budokai de caixa direito. Não, para, velho. Não dá. Tem um monte de tiro de mata. Cara, o meu tá muito flagado. Também. Ah, meu tá feito FPS. Ah, sério? É, triple kill. Não sei quantos. Não, mas que caiu a zero FPS. Ah, meu Deus, velho. Cara, não dá uma. Sai. Sai, sai. Aguentei. Não, o jogo mesmo tá legado. Deixa eu ver se eu não tá legado mesmo. Ah. Doze horas saiu fora. Não tem colégio. Cadê você, Marcos? Matei ele. Uhul. Begê. Me escrevi agora. Que milagre, nós estamos te chamando de hack 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 hack. Pois é, pararam, foi? É, pararam, não tenho. Nunca mais chamaram. Sabia, mano. Acho que ficou formado. Pois é, mas não atualiza. Qual que vai? A Rushwood? Se for dar no jungle, aí é GG pra mim. Porque eu sou muito bom no andar jungle. Eu imagino como a Bia seja. Na Hushwood, é. Bia, você é morena, não é? Nossa, ele tem uns detalhes, né? Não, o irmão dela é. Morena, pele morena. Ele mora ou perdoa, tá? Ah, mora. Quem dera. Vocês são de onde? Eu sou do Japão. Mentira. Tá onde? Sério? Ele é do Japão. Eu sou da cidade de Fujioshidashi. O quê? Eu sou da cidade de Fujioshidashi. É só de onde eu nasci a gente chama Fujioshidashi. Eu sou de Fortaleza, Sierra. Nossa, tô escrevendo tudo errado. Escreve, escreve. Eu sou de Minas... Fala a sessão de hoje. O que vai fazer mais tarde? Vou fazer mais uma partida. Aí deu, já passou o horário. Não, ainda falta um minuto, cara. Teu irmão é? É. Não, a Bia falou assim, ó. Já volto, vou pegar minha água e encher-la. Não dá mais um minuto, eu vou querer mexer. Eu termino essa partida, por favor. Nem começou. Falta pouco. E demora só três minutos. Uma partida de coelho aqui com a Bia e eu, só demora três minutos. Comigo... Comigo demora um minuto e no máximo. Mentira. Comigo é dez, dez segundos. Quem desse, se meu computador não tivesse dado tanto lag, eu seria muito bom. Eu também. Não, não é lag. É travada, baixa de FPS. Meu computador não roda YouTube. Só pra vocês ficarem mais lindos. Quantos mega tem internet? Minha internet é cinco. Meu computador que é ruim. Eu tenho um e meio de memória. Nossa, eu tenho quantos? No Japão tem muita coisa. A Bia tem oito. Tem... Acho que dá pra contar... E a internet é trinta mil. Bia, para de ser tirada, falou. Ó. Assim você estraga o nosso relacionamento. Eu tenho um amigo meu que a gente é cem mega. Cheguei na casa dele lá pra baixar os arquivos no instante. O importante é o... Acho que é mais ou menos cem mega. Ele paga trezentos contos. O importante é o up, mano. Se tiver muito up aí, a internet é legal. Cara, cinquenta não medir o upload. Tu quer o que? Ah, não. Só pra mim, cem de upload e cinquenta de mega fica... É bom. É melhor, né? Cara, eu achei a última partida da noite, ó. Tô cansado. Vai estudar amanhã, né? Pois é. De tarde até academia. Hum, malhadão. Parado, cara. Só que não. Só que não. Cara, não dá. Nem pra ser. Nem que iria me jogar assim. Morre, Bia. Morre, Bia. Morre, Bia. Morre, Bia. Morre, Bia. Sério, eu acho muito demais. Meu computador tava melhor. Morre, Bia. Nossa, matei o cara e ele tava ficando vivo. Eu acho que é lag. Eu também vi. Eu tava atrás de você. Aconteceu a mesma coisa comigo. Ou foi lag ou ele é rapido Não é, de vez em quando não acontece isso Primeira vez que eu O que aconteceu, gente? A gente matou o cara Ele apareceu a partícula do fogo de artifício Mas ele não morreu Ai, Bia, que susto Morreu Ah, trome, pô Meu nome é Rodrigo, cara, mas respeita Mas respeita, eu nem sabia A moeba, a massinha de briga Nossa, eu primeiro Sai, Z Dá pra escutar de boa e dar a minha voz Ei O Japão tá dando meio-dia agora Sério mesmo, Zé, play lá do Japão, velho Eu sou, mas eu tô aqui no Brasil Deu rato, vocês sabem Você parece mais português Sério, portugues, miminho Ai, ó Só sei algumas palavras, cardíaco Um dia eu quero ir pro Japão Um dia eu quero ficar aqui em casa Cara, um dia eu vou conhecer os Estados Unidos O que? Você foi no Japão e comprou peças de computador lá Lá no Japão tem muita peça foda É barato É, não é tão caro como aqui É isso que eu gosto de dizer Lá não é barato, mas não é tão caro Qualquer me matou, Z ou Atômico? Fui eu Eu vi você caindo Eu virei e acertei você Sai, ó Eu carrei na treia Treia Uma coisa legal que eu fiz foi Eu pulei, o cara pulei Eu matei ele É, vocês já Esses mouses seus já tá Tudo com frac Tudo dorgado Os mouses já viram sozinhos Nossa, tem lembrado É quase esse, tá bem Não, você não Se eu arranco as balas Persegui os caras É, eu atendo os clientes Na padaria Ganha muito? É, não posso dizer isso Eu quase perdi Quanto mais ou menos? Não, quase perdi pra Marcos Um kill Quanto que você ganha por mês? É, não ganho Não ganho Eu trabalho, mas é assim Seis horas pra ajudar Ajudar meus pais Porque tá A padaria de teus pais Hã? A padaria de teus pais É Eu ganho 50 da minha mãe 50 do meu pai E 60 pra levar meu sobrinho na escola Eu ganho 50 Sou muito Sou muito trabalhador Você ganha 750 Eu ganho 160 80 da internet 25 da academia E o resto eu me viro Vocês são todos ricos Eu não ganho nada Ô Bia, casa comigo Casa comigo Você vai ganhar muita coisa Um filho vai ser a primeira Desesperado, coitado Menino apressado Eu tô brincando Não sei Por que eu tenho que ser filho? Nem eu vou falar Que eu tô piacendo A Bia coloca A Bia tem idade Pra ser a nossa mãe Falou Tem que respeitar Pra ser padrinho Pode ser Quantos anos você tem atômico? 15, cara E eu sei E o que não sei o que Cristo Tenho 14 Vou fazer 15 e 28 de outubro É Nós somos Bando de novinhos A Bia tem 20 Sério E ela joga ainda Claro É desse tipo que eu gosto Lega, joga E é feia Mamãe doida Ai, tô quase morrendo de rir Tô meio desforçando pra não rir Não, essa última partida É sério Que tá foda Viu, lag Pra mim também Mas eu não reclamo Tão Ah, que pra mim Isso é novidade Eu não conheço Esse tipo de Coisas Que vocês Playbo... Como é que é? Eu não Me esqueci Me esqueci Me esqueci Me esqueci Playbeus Conhece Eu lembro do Sasuke Eu lembro do Sasuke Acertei Ele criou um canal Acho que eu vou ter que sair Tchau Falou Tchau Até amanhã Tchau Se eu tiver um Eu vou jogar Falou 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 Então eu vou ter que colocar um fone de ouvido Beleza Eu conheço um Sasuke que criou um canal Acabou de criar É certo que quebrou bem de cima Aí eu coloquei uma fita que coloca na escada pra não escorregar Olha a escada aí É um pouco Não É um pouco Não é tanto Porque tem agora uma adesiva Gostei dessa escada Quero casar com ela Sabe o que é chato? Hã? Ninguém mais me chama de mito Mito? Mito Então eu vou te chamar de pau Eu era um mito Então eu vou te chamar de pau Não, pra que é isso? Ué, ué, pau é um mito Não, não, não Temos um comediante aqui Cai pro doa total, viu? Não Lógico que eu vou juntar meu dinheiro pra comprar um PC mesmo Compra pra mim, mano Cara, compra o PS3, sabe? Eu tenho o PS3 Vende ele Se for nos Estados Unidos é mais barato que é no Japão Cara, totalmente Depende Depende, tem alguns lugares que é mais caro Depois da R4 Cara, o PS4 lá é 400 dólares PS4, isso aí é 400 dólares Ah tá, PS4 No Atômico Você virou Luan Santana nesse tiro aí, viu? Luan Santana? É, Vesgui O PS4 falava que eu matava ele só Nossa, cadê o PS4? Cara Eu acho que eu sou o único play que tô morrendo pra vocês Morreu Ah, errei Morreu Ah, errei Ah, você tá falando de mim? Por que você não avisou que era eu, eu ia te matar? Morreu Nossa, que isso? Foi isso, cara Eu assustei Eu posso falar o que é? Isso daí é o consolo do Yuki What? Tom, me deixa quieto, mano Isso não foi com a minha cara, não, velho O que foi que eu te fez? Tá te matando? Ah, agora te matou Tá feliz? Tô Ô, eu tô caçando um cara aqui Que tá na minhas costas Ô, o foda é que o concurso Quando eu participo de algum concurso Algum concurso Que tem algum prêmio bom Eu nunca ganho Quando eu participo de um concurso Que não ganha nada de bom Eu ganho E na minha escola teve um negócio de pergunta E eu ficava falando assim Ah Aí falava a pergunta E depois respondia Antes de fazer a pergunta Eu falava Vai saber Aí eu acertava Aí nunca é assim quando é prova Nunca Só conta esse negócio Que eu nem participo Alguém vai fazer o Enem aqui Eu vou Eu vou fazer Enem, não Vou fazer Enem, Enem, mesmo Enem Enem é pra nerd Cara, tu vai pro Seu roito é pra praça O que? Vai pra praça nova Prefiro o Pânico, né, tu? O que? O Pânico Qual o Pânico? Pânico na Band Ah, mais ou menos Ah, consegui não Tô rouco O que você tentou fazer? Pra que fazer isso? Cocô